Lula, ladrão, Lula, ladrão, Bolsonaro, capitão 1, 2, 3, 4, 5 mil, veremos Bolsonaro, presidente do Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Eu vim de graça! Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. 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 Fora comunismo! Fora comunismo! Fora comunismo! Um, dois, três, quatro, cinco mil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. 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 Um, dois, três, quatro, cinco mil.